O vídeo de hoje, obviamente, ele foi pautado na informação do fim da semana passada que Barcelona e Atlético negociam a venda do Vitor Roque por um valor ali de 30 milhões fixos mais 5 milhões de variáveis e muita gente achou esse valor um valor pequeno, muita gente não curtiu esse valor isso gerou até uma discussão no grupo de membros lá do canal, inclusive fica aí o incentivo virem membros do canal 3 pontos para entrar na nossa comunidade, para entrar na nossa resenha os planos de membros estão passando aqui embaixo e eu fui pesquisar qual é o valor justo pelo Vitor Roque o que a gente tem que se basear, porque eu acho que querendo ou não a comparação com o Hendrick é injusta a comparação com o Hendrick não faz muito sentido porque o Vitor Roque nunca teve o status de Hendrick o Vitor Roque nunca teve a mídia de Hendrick, então sempre foi um jogador, eu não vou falar que foi um underdog mas sempre foi um coadjuvante dessa geração que promete muito, talentosíssimo, com uma potência absurda já entregou no potencial, o que o Hendrick ainda não entregou, todo mundo sabe disso mas a gente está falando de um Hendrick que teve mais mídia, de um Hendrick que joga num time que querendo ou não venceu mais que o Atlético nas últimas temporadas, um time financeiramente mais capaz que o Atlético então vamos deixar o Hendrick de lado, tá? e eu acho que assim, a gente tem que começar a pensar na negociação do Vitor Roque vendo três pontos aqui fundamentais, tá? e o primeiro deles é o que esse garoto ele já entregou o que esse garoto ele já mostrou e aí talvez eu acho que é o ponto que o Vitor Roque ele mais se sobressaia porque, sei lá, o Barcelona, Bayern de Munique, Chelsea, Manchester City vão vir trazer um jogador que já foi decisivo no principal campeonato de clubes da América do Sul então eles não vão vir comprar uma ideia porque querendo ou não, apesar de eu achar que ele é muito acima da média o Hendrick ainda é uma ideia o Vitor Roque é realidade o Vitor Roque já entregou o Vitor Roque lá no jogo contra o Libertar jogo pegado de Libertadores, jogo grande foi lá e cravou fora de casa, contra o Estudiantes fez um gol histórico eu nunca vou cansar de repetir o Estudiantes nunca tinha perdido um jogo de mata-mata em Libertadores em casa lá, contra o Palmeiras, ajudou participando de gol dando assistência então assim, além dos jogos gigantescos que ele fez no Campeonato Brasileiro, obviamente é um cara que já tem um currículo pra mostrar o DVD do Vitor Roque não vai ter só lances da base, sabe? o DVD do Vitor Roque vai ter lances do profissional e bastante lances, lances incríveis assim os pênaltis que ele sofreu, os golaços que ele proporcionou imagina lá, o empresário André Cury mostrando pro Barcelona o gol contra o Atlético Mineiro o André Cury mostrando o jogo que ele fez contra o Palmeiras no Allianz com o Atlético em reserva então, eu acho que esse ponto ele é fundamental pra gente valorizar o Vitor Roque o Vitor Roque é um moleque que ele conseguiu ter um impacto positivo no time principal muito rápido isso em um time que produzia pouco, tá? é importante a gente dizer isso num time que produzia pouco isso num time que não tinha um modelo de jogo que favorecia o Vitor Roque imagina agora o Vitor Roque num time que cria mais imagina o Vitor Roque num time que entrega mais chances claras a ele ele ia fazer 20 gols na temporada fácil em 2023, nessa atual temporada promete ser um Atlético um pouco mais propositivo um pouco mais com a bola e eu acho que o Vitor Roque vai voar se ele ficar a temporada toda, né? tem chance dele não ficar a temporada toda mas como é um garoto de 17 anos ainda eu acho que a gente precisa levar em consideração outro ponto que é o que pode entregar aí a gente tá falando de potencial e eu acho que o potencial do Vitor Roque é imensurável é imensurável assim, é muito talento junto é um garoto que... qual é o teto do Vitor Roque? eu não sei dizer o Vitor Roque ele pode chegar na Europa e ter o mesmo impacto positivo que ele teve no futebol brasileiro? eu acho que pode, cara de verdade eu acho que pode me vem muito na cabeça o Alexandre Pato, jovem que sai do Inter muito novo e chega no Milan já tendo um impacto de imediato muito expressivo então, eu acho que esse é um ponto legal o que ele pode entregar e por quanto tempo ele pode entregar o Vitor Roque, ele... o time que contratar o Vitor Roque ele não tá contratando o reforço pra duas, três temporadas ele tá contratando o reforço se ele quiser e se ele tiver a capacidade de manter o jogador por dez, doze temporadas então, querendo ou não acho que isso valoriza muito o Vitor Roque e pra terminar o que a gente não pode ignorar aqui é uma situação de valor é a questão da exposição, né? quanto esse garoto ele já teve ali a exposição nele e como eu falei foi um cara que foi protagonista em Libertadores foi um cara que foi muito importante em vários momentos ali que o time precisou ao longo da temporada então, assim é um Vitor Roque que ele já teve muito ali em evidência sabe? não é como se fosse um jogador do Flamengo não é como se fosse um jogador do Corinthians não é como se fosse um jogador do Palmeiras porque se a gente estivesse falando de um Vitor Roque vestindo a camisa do Flamengo aí esquece aí talvez ele estivesse mais valorizado do que o Hendrick mas a realidade que ele joga no Atlético que ainda é um clube numa segunda prateleira ali do futebol brasileiro quando o assunto é exposição talvez até na terceira a gente sabe que a mídia tem uma grande dificuldade de reconhecer os feitos do Atlético não só os feitos do clube mas os feitos dos jogadores do Atlético então acho que esse é um ponto importante rapaziada, me perdoa mas eu estou muito gripado fazendo o vídeo aqui não quero deixar de entregar conteúdo para vocês mas eu estou tendo que me virar aqui beleza? aí eu trouxe também valores de outros jogadores muito jovens que chegaram no futebol europeu ou que mudaram de clube no futebol europeu da posição de centroavante para a gente ter ideia mais ou menos dos valores que o mercado está pagando ultimamente e repito eu não estou levando o Hendrick em consideração o Bayern contratou um atacante chamado Meitstel de 17 anos por 20 milhões a Udinese contratou um atacante angolano chamado Vivaldo de 17 anos que custou 3 milhões então assim esses são os atacantes de mais valor na última janela do futebol europeu um de 20 um de 3 o Vitor Roque já começa a conversa de 30 mas podendo chegar a 35 olha como o jogador está valorizado aí de 18 anos a gente tem dois casos que custaram 11 milhões que é o Momochu de 18 anos foi para a Real Sociedad por 11 milhões e o Julio Enciso que era do Libertar chegou a jogar contra o Atlético nessa atual temporada quer dizer na temporada 2022 ele também tem 18 anos e custou 11 milhões era considerado uma das principais joias do futebol sul-americano olha como os valores estão bem aqui aí tu vai para 19 anos para a categoria de 19 anos qual foram os principais atacantes Ilosec 19 anos o Bayer Leverkusen pagou 13 milhões olha um valor bem abaixo e o norueguês Rosland 19 anos da Atalanta que vem até jogando vem tendo destaque lá no campeonato italiano a Atalanta pagou 17 milhões para o jogador de 19 anos então cara para você ter ideia nenhum superou a base de nenhum superou a marca de 20 milhões de euros aí com 20 anos a parada já fica um pouco melhor porque o Carlo Moendo o atacante que o Rennes contratou o Rennes da França custou 20 milhões também e o ADM que foi um dos destaques do Salzburg na UEFA Champions League e tudo mais foi um jogador que também esteve muito em evidência mas já no continente europeu que eu acho que também dá uma valorizada ele custou 30 milhões então assim eu não olho para o valor de 30 milhões mais 5 acho pouco acho que o Atlético pode conseguir mais mas a gente tem que entender que o mercado ele está pagando um valor X o Vitor Roque ele já está acima desse valor que o mercado está pagando muito potencial já entregou muita coisa e eu não acho que é injusto esse valor acima esse plus que o Vitor Roque ele já está valendo então assim eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado antes de falar que o valor é pequeno porque a gente pode se auto frustrar e 30 35 milhões de euros são 200 milhões de reais óbvio tem porcentagem de X porcentagem de Y mas o Atlético nunca chegou perto de uma venda de 200 milhões de reais um clube fora do ex botar uma venda dessa é muito 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 expressivo lembrando o Vitor Roque ele custou 24 milhões de reais a gente está falando de uma possível venda de 200 então assim qual o valor justo pelo Vitor Roque eu acho que um valor muito bom seria 40 para cima 35 é justo 30 aí eu já 30 para baixo eu já começo a achar inferior mas que o Atlético está prestes a fazer uma das principais vendas do futebol brasileiro muito por esse caso da questão de não ser um clube do eixo não ser um clube da mídia pô é é para bater palma é para valorizar e valorizar muito tudo